Um homem foi preso, suspeito de extorquir parceiros sexuais. Olha a história, né? Ele marcava encontros, era garoto de programa. Conta pra gente, Natália Mendonça, bom dia pra você. Oi, Oloares, bom dia pra você. Exatamente, viu? Ele trabalhava como garoto de programa, recebia pra fazer aí programas sexuais com outros homens. Só que no momento em que fazia esses programas, né? Que tinha esse tipo de relacionamento com esses homens, ele pedia fotos, filmava o ato sexual e depois de tudo, depois de tudo terminado, ele começava a trocar mensagens com essas pessoas, ameaçando divulgar essas fotos e vídeos para a família desses homens que, claro, não sabiam de nada, né? E aí ele conseguia, sim, valores altos, valores expressivos. A gente tem, inclusive, dois áudios de vítimas desse homem. Vamos escutar o que eles dizem. O que me deve, foge de mim não. Então, eu tô com certeza que se eu mostrasse pra você e pra mãe dele, pra família dele, o que eu tenho dele aqui, garanto pra vocês que vocês iriam ficar de cabeça inteira. Só fala isso aí pra ele, tá? Já que você me bloqueou, se quiser me desbloqueia do meu número lá e fala pra ele me procurar, entendeu? Porque eu não sou de brincadeira, não. Porque ele sabe muito bem que vídeo, que fotos e que tudo que eu tenho aqui. Ele sabe muito bem o que eu tô falando. É só você falar isso pra ele. Porque eu tô com certeza, se você ver, você larga ele, tá? Manda esses áudios pra ele, entendeu? Porque se ele não tá com medo, eu vou fazer ele ter medo. E muito, entendeu? Porque se vocês verem o que eu tenho dele, vocês vão tremer e eu paro essa caiapônia. Você pode ter certeza que eu paro essa caiapônia. Se ele não tem aquilo que eu vaso, umas coisas que eu tenho aqui, que ele sabe o que eu tenho. Tá? Eu não iria me pronunciar, não. Mas, tipo, ele me deve. Umas coisas e ele sabe o que ele me deve. Tá? Pode dar esse recado pra ele. Só que eu já tenho o contato da mãe dele, que já tem uma demissagem pra mãe dele. Se ele não quer que eu mande pra você, pra mãe dele, pra mais a caiapônia inteira, ele me responde. Ninguém que me deve, foge de mim, não. Eu havia falado aqui que o áudio seria das vítimas, mas, na verdade, o áudio é dele, desse homem de 30 anos. Aí, o que que aconteceu? As vítimas, duas até então, que foram identificadas, elas começaram a pagar. Esses homens pagavam, né? Aceitaram ali a questão da extorsão pra que ele não divulgasse as fotos e os vídeos pras famílias. Só que chegou uma hora que o dinheiro acabou. Porque o dinheiro acaba, chega uma hora, né? E aí, o que essas vítimas fizeram? Esses dois homens resolveram, então, procurar a delegacia lá da cidade de Caiapônia. Esse homem aí, que tava ameaçando todo mundo, foi chamado até a delegacia, prestou depoimento e, pelo menos, por enquanto, está preso. Agora, o que chama a atenção é a inocência dessas pessoas, né, Oloares? Já estão fazendo uma coisa que, neste caso aí, é considerada errada porque tá mentindo pra família. A opção de cada um, o que cada um quer fazer, aí é problema de cada um. Mas, nesse caso, tá mentindo pra família. Sabe que pode, lá na frente, ter um problema, principalmente, relacionado à extorsão. Aceita ainda tirar foto, mandar foto. Os vídeos eu nem falo nada, não, porque dá a entender que os vídeos ele fez de forma escondida. Mas essas pessoas mandavam os famosos nudes, né, fotos peladas aí pra essa pessoa que acabou extorquindo, conseguiu o dinheiro e agora tá preso. É, isso vem acontecendo. Eu tenho recebido muitas denúncias também envolvendo garotos e garotas de programa, né, que filmam, vão para o motel com o cliente, com o parceiro ou parceira, e lá faz foto do carro no motel, faz foto da pessoa nua, a pessoa tomando banho, ou seja, e aí, a partir daí, começa a divulgar, começa a ameaçar a pessoa. Tem muita gente aqui em Goiânia, nesse momento, inclusive a polícia, tem várias denúncias desse tipo de coisa. Gente, toma um cuidado, né, já que vai fazer qualquer coisa, pelo menos faça muito bem escondido e exija no mínimo que um celular seja escondido local. Ou seja, nesse caso, a pessoa está presa, né, Natália? Infelizmente, deve ser por pouco tempo e vai voltar a fazer, viu, Oloares? Se o pessoal não tomar mais cuidado, é a fonte de renda dele, é o jeito que ele usa pra ganhar dinheiro, sendo garoto de programa. Aproveitou o fato de ganhar dinheiro assim pra ganhar também extorquindo. Se não continuar preso, infelizmente, vai voltar a fazer, viu? Obrigado, Natália, trazendo essa informação pra você, que serve de alerta, né? Ninguém tem nada a ver com a sua vida íntima, faz o que você quiser, mas pelo menos toma cuidado pra você não ser vítima desses criminosos, sejam homens ou mulheres, que utilizam da prostituição para chantagear as vítimas. Muitas vezes nem são garotos ou garotas de programa, se passam por para conseguir material, conseguir fotos, vídeos e informações, e assim começar a chantagear principalmente homens casados.